Não sei vocês, mas eu já tive o péssimo hábito de minimizar a importância de narrativas curtas como os contos perante os romances, né? E não sou só eu, parece que a Academia Sueca, que dá o Nobel todos os anos, ela também faz um pouquinho isso, já deixou de premiar grandes contistas como Jorge Luiz Borges ou então o próprio Cortázar, que é o livro que a gente vai falar hoje. E eu tô passando, esse meu preconceito tá melhorando, eu juro, gente, tô começando a ler mais contas e gostando muito. E aqui eu vou citar uma própria frase do Cortázar, né? Que faz uma analogia entre romance e o conto como se fosse uma luta de boxe, que era um esporte que ele era muito fã. Ele diz que os romances eles ganham por pontos, enquanto os contos ganham por nocaute. O Cortázar é um escritor argentino de suma importância pra literatura latino-americana e o seu romance mais famoso é O Jogo da Amarelinha, que é conhecido por a sua narrativa fragmentada, que permite diversos tipos de leitura que não aquela tradicional e linear, né? Esse aqui é um livro de 1966, ele é bem famoso pelos seus contos também. E esse aqui é o Todos os Fogos do Fogo. É uma releitura, na verdade. Eu recebi esse livro de presente de aniversário em 2010 de um amigo muito querido, o Pirralho, muito obrigada. E eu estou lendo novamente esse livro agora, depois de muito tempo eu já não lembrava de mais nada. E eu vou te dizer que alguns contos me venceram por nocaute. Esse livro abre lindamente com um conto chamado A Alta Estrada do Sul. Aqui nós temos um congestionamento numa via que leva em direção a Paris e o pessoal já está lá desde de manhã, já está escurecendo e ninguém sabe dizer o porquê desse congestionamento estar acontecendo. Só eles recebem algumas informações um pouquinho fragmentadas de pessoas que vêm ver os carros, os carros estão um pouco mais atrás, caminhando, enquanto não anda tudo, mas eles não têm nenhuma informação concreta sobre o que está acontecendo. Começa a escurecer então, eles começam a formar como se fosse uma pequena sociedade naquele lugar, eles se reúnem para fornecer comida e bebida para todos, né? Para dividirem entre si, dividirem cobertores, mantas, casacos. E o tempo vai passando de uma forma absolutamente desesperadora. Chega um ponto que você acha que você entrou num realismo fantástico, bizarro, e as pessoas continuam naquela comunidade, naquele microcosmo, fazendo tudo sendo organizado. Passa-se tanto tempo que as pessoas começam a ser identificadas pelo carro em que elas estão, né? Então tem o casal do Peugeot, tem a moça do Delfini, tem o fulaninho do Citroën. É muito engraçado e meio esquisito, assim, de ler. Já na sequência a gente tem A Saúde dos Doentes, que é um outro conto fantástico. A gente tem um núcleo familiar, uma casa, e a matriarca dessa família, que é chamada apenas de mamãe, ela é uma senhora com os nervos a flor da pele. E todos os familiares concordam que ela deve ser poupada a todos os custos de qualquer notícia que possa deixar ela um pouquinho estressada, porque ela não vai ficar bem, então as pessoas têm que sempre deixá-la mais tranquilinha. Só que as coisas começam a ficar um pouquinho difíceis quando um dos filhos, o filho mais moço dessa senhora, ele sofre um acidente e morre. E ninguém quer contar pra elas. Pessoas, na verdade, elas falam que elas vão contar um dia, daqui a pouquinho a gente vai contando. Só que elas nunca contam. E o que vai se seguir a isso é um plano intrincado e elaborado de acobertamento das circunstâncias, que envolvem cartas forjadas desse filho, que dizem que ele se mudou pro Recife pra trabalhar como engenheiro lá. E, inclusive, as visitas da ex-nora dela, que é a ex-noiva do moço que morreu. A ex-noiva é intimada pela família a continuar as visitas como se nada estivesse acontecendo, porque senão a mamãe ia suspeitar de alguma coisa. E isso vai passando tempo e chega num ponto que os próprios forjadores, os próprios mentirosos dessa família, não conseguem mais discernir o que é real, o que é ficção. E eles começam a entrar eles mesmos nessa loucura que eles criaram pra proteger a mamãe. E a gente começa a achar, será que ela tá mesmo caindo nisso tudo? É super interessante. O último ponto que eu quero comentar, ele dá nome a essa coletânea, ele se chama Todos os Fogos do Fogo. Ele se passa em dois locais bastante diferentes. O primeiro deles é um circo romano durante uma luta de gladiadores, em que o cônsul e a sua esposa estão assistindo a tudo. E o outro se passa nos dias atuais em um apartamento, com um homem e uma mulher, e falando com uma outra pessoa ao telefone. A gente vai passando de um pro outro, sem nenhum aviso prévio, então a narrativa mistura muito as duas partes, você nunca sabe quando é que vai começar a falar de um ou de outro local. E no final eles se unem finalmente de uma forma incrível e catártica, mas aí eu não vou falar o que aconteceu pra vocês, vocês vão ter que ler pra ver direitinho e aproveitar, vale a pena. Esse é o melhor conto de todos. Em homenagem a esse meu conto preferido, eu escolhi o drink que se chama Flame of Love, ou A Chama do Amor. É um drink super simples, ele vai heres, vodka e também um pouquinho de laranja, e amanhã vai ter o passo a passo completo aqui no canal desse drink, não percam. E também passem lá no Instagram pra checar. Sempre que eu leio uma coletânea, eu tento buscar qual que é o elemento comum de todos esses contos, né? O que que tá unindo esses contos nesse livro. E pra mim, esse é um quê de realismo fantástico misturado com um surrealismo mesmo. Então, assim, em diversos desses contos, os personagens parecem estar sendo expostos a uma situação aparentemente normal, mas que vai tomando contornos cada vez mais extremos, até se transformar numa situação absurda. Porém, o poder de adaptação desses personagens parece infinito. Eles nunca chegam no ponto que eles falam, não, pera gente, tá aqui tá muito estranho, vamos ver o que tá acontecendo. Eles estão sempre se adaptando a essas circunstâncias e aceitando aquilo com uma normalidade que é um pouquinho perturbadora. Parece, assim, eu não sei em termos formais qual que é a definição e a descrição disso tudo, mas durante a minha leitura eu fiquei tentando relacionar com outras coisas que eu já li e eu cheguei à conclusão de que pra mim é uma mistura de Saramago com Inácio Loyola Brandão. Alguma coisa nesse sentido, assim. De qualquer forma, foi uma leitura muito legal. Tem alguns outros contos também que me chamaram bastante a atenção, como A Ilha do Meio Dia ou As Instruções de John Howe, que também são textos excelentes, mas, poxa, eu vou deixar pra vocês lerem e se surpreenderem com a narrativa do começo ao fim. É isso que eu tinha pra dizer hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, por favor, deixa o seu like, compartilha com alguém que gosta de contos ou que gosta de Cortázar, que já tem esse costume de ler. E não se esqueça de passar aqui amanhã pra ver o passo a passo do Drink Flame of Love, esse chama do amor que em homenagem é o meu conto preferido dessa coletânea. A gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho